Sejam bem-vindos ao canal Smite Brasil, eu sou o Sirius e hoje eu serei o seu anfitrião trazendo para vocês mais um podcast Podcast não vlog, não gameplay, tá? Porque muita gente falou assim, poxa, por que você não coloca um gameplay de fundo? Mas aí deixaria de ser um podcast, seria uma gameplay comentada, não sobre a gameplay, mas de repente por qualquer outro assunto E além do podcast ser uma forma rápida de eu gravar isso daqui e colocar no canal para você ouvir aí o mais rápido possível, tá? Então fica aí, faça suas atividades, escute esse podcast, é um podcast bem interessante, não prometo que vai ser legal, mas é sobre haters As pessoas às vezes me perguntam como eu lido com os haters e eu já expliquei diversas vezes como eu lido com os haters Mas ontem eu presenciei uma coisa lamentável aqui no canal para não dizer coisas piores, porque eu nunca senti tanta vergonha alheia Eu postei um vídeo sobre o X1 do Cumbacarne da Nif, não sei se vocês viram, mas quem viu sabe que foi um X1 épico Como diria o monarque, épicamente épico Na qual eu estava enfrentando um caçador que fez uma build de ADC E esse X1 se desenrolou de uma forma bem interessante, no meio da partida eu senti que eu poderia ganhar Mas infelizmente no final nada do que foi será, daquilo que já foi um dia, não consegui vencer Porque o cara obviamente estava com o caçador E aí o meu questionamento sempre na questão do X1 é porque deuses como caçadores, Mercúrio, Loki E alguns apelônicos da vida como Cronos e Freya, eles tem uma vantagem, né? Por que que a Hayres não tira essa vantagem? Oh shit, oh shit, oh shit Aí, essa é uma indagação de todo mundo, né? Todo mundo sabe, é um fato que caçadores e alguns outros personagens tem vantagens naquele mapa de X1 E algumas pessoas, elas tem o pensamento assim Mas eu vou jogar X1 pra perder Então você está admitindo que ao jogar o X1 com um personagem que não seja um caçador Ou um personagem apelão pra levar estruturas Você automaticamente perderia Então automaticamente você está dizendo para todo mundo Que você não tem capacidade pra jogar com outros personagens, é isso? Que você não tem habilidade pra jogar com outros personagens Que você não possui conhecimento de itens para poder fazer uma build pra jogar com outros personagens Veja bem, eu perdi o X1 Mas quem assistiu o vídeo viu a forma que eu perdi o X1 Eu joguei o X1 inteiro tendo que entrar debaixo da Fênix dela pra matar ela De cumbacarna Daivando vezes o seu Titã pra poder tentar eliminá-la Pra que o respawn dela desse tempo de eu empurrar Minions pra matar o Titã dela Quando ela não precisava disso pra poder destruir o meu Titã Porque ela ataca de longe Ela tem skills e ataques básicos mais poderosos do que o meu Então teoricamente o personagem dela, ela só venceu porque o personagem dela tem essa vantagem Porque habilidade Questão de movimentação dentro da partida Como jogar ali, ela perdeu Mas então você virando pra mim e dizendo que Ah, mas eu pego o caçador porque eu quero ganhar Você está admitindo que você não tem capacidade de jogar com outro personagem Ah, mas Sirius você também não ganha Poxa cara, eu não ganho, por quê? Porque é complicado pra caramba Mas alguns eu ganho sim com outros personagens que não sejam caçador Só que é extremamente complicado pra uma pessoa Jogar todos os dias o X1 E todos os dias enfrentar um caçador Então você já vai ficando com aquele psicológico assim Mano, sabe? Tipo, isso daqui vai ser uma partida de uma hora, tá ligado? E tem sido assim A minha partida de a punch contra um Haui Foi uma hora Essa de cumbacarna contra a Niff foi quase uma hora Então eu não consigo vencer a partida rapidamente contra um caçador Ao menos que eu esteja com um personagem Que eu sei que eu consigo dar um burst enorme Como uma Serquet Porque aí se o cara pegou a minha Serquet do X1 Ele corre porque a Serquet do X1 é sinistra A minha Serquet E eu já sei que aquele X1 vai demorar pra caramba Então vai ser uma coisa totalmente cansativa pra mim Porque eu tenho que ficar o tempo inteiro ali Sabe, olha, eu não posso vacilar um pouquinho Se eu vacilar um pouquinho eu tô fudido Enquanto o cara que tá jogando de caçador Tá jogando na boa, tá ligado? Porque ele sabe que ele tem vantagem Qualquer brecha que eu der pra ele lá fazer aquele monstro maldito Ele vem e quebra a minha Torre e a minha Fênix Então são essas as questões Só que além de surgir essas pessoas Que passam vergonha alheia de falar assim Eu pego o caçador porque eu quero ganhar Admitindo que não sabem jogar o joguinho Porque simplesmente pega um personagem Que é automaticamente você chegar ali e fazer uma build De levar a estrutura e acabou, tá? Você pode ignorar o seu adversário E se você seguir aquela estratégia ali Existem outras pessoas que passam mais vergonha ainda E aí surgiu uma discussão lá no tópico O cara veio falar que Ai, o Sirius tá jogando assim Porque ele tá jogando com pessoas que não sabem jogar O dia que ele pegar um Sandude ou um Benna Ele vai perder, ele vai tomar um Stomp Ele não vai conseguir jogar etc e tal Dando a entender de que eu não sei jogar o X1 Eu acho engraçado porque todo mundo que eu jogo contra A pessoa não sabe jogar Seja ela perdendo pra mim, seja ela ganhando pra mim Ganhando de mim Então tipo, ninguém sabe jogar, tá ligado? Ninguém no servidor sabe jogar Todos os que eu enfrentei até hoje não sabem jogar Na visão dessas pessoas que querem passar vergonha, né? Os únicos que sabem jogar X1 é o Benna e o Sandude Pronto, se eu não enfrentei nenhum dos dois É porque o resto, foda-se Não interessa eu jogar X1 Isso daí é uma tremenda de idiotice, né cara? Eu não vou falar aqui sobre Benna e Sandude Porque eu não presto atenção no X1 deles Mas todas as pessoas que eu enfrento no X1 Tirando aquelas que dão muito mole Que você vê que são inexperientes São pessoas que tem uma qualidade pra estar ali no X1 E querendo ou não Você não pode pegar uma coisa e nivelar por suposição, cara Ah, mas se ele um dia pegar a Sandude Ele vai tomar um estompe Pera aí, isso nunca aconteceu Se C fosse C, cara Eu estaria rico Porque eu provavelmente Se eu estivesse rico Estaria rico Entendeu? É basicamente isso Então não passe vergonha alheia dessa forma, cara Você quer desmerecer o meu trabalho? Faça um trabalho melhor Aí tem gente que passa mais vergonha alheia Pra você ver a quantidade de vergonha alheia Que as pessoas conseguem passar E aí nesse mesmo tópico Surgiu um cara que ele adora Passar vergonha alheia aqui no canal Ele adora passar vergonha alheia aqui no canal Todos... Eu já bloqueei ele pra ele deixar de ser trouxa Pra ele se tratar Todos os vídeos Ele comenta Merda Aí ele surgiu nesse vídeo Ele comentou tudo o que eu falo nos vídeos Todas as frases Ele sabe todas as frases que eu falo no vídeo de cor E ele não gosta do canal Ele já deixou bem claro que ele odeia o canal Ele fala todas as frases que eu utilizo em todos os vídeos O cara, ele assiste todos os vídeos Ele é um maníaco Ele assiste todos os vídeos Ele decora todas as frases Ele fala todas as frases nos comentários E ainda me xinga Aí o Edu Vips Que é o cara que contribui lá no nosso fórum Contribui aqui no canal Ele virou pro cara e falou assim Ah, chegou o cara que assiste todos os vídeos Tipo, mano Como é que existe esse tipo de gente? Esse tipo de gente eu teria medo, entendeu? Porque esse tipo de gente é psicopata Esse tipo de gente é sociopata Esse tipo de gente é maníaco, cara O cara assiste simplesmente todos os vídeos do canal Eu não to brincando, cara Se eu postei esse vídeo aqui, ó Amanhã Se bem que eu bloqueei ele Ele pode criar uma conta fake Se ele for comentar alguma merda em algum vídeo Ele vai falar todas as frases que eu falei nesse vídeo aqui E vai tentar destorcer elas E vai me xingar no final Sem brincar Não to brincando Esse cara é doente Em todos os vídeos ele comenta Frases dos vídeos, cara Ele assiste o vídeo do começo ao fim Pra depois bostejar nos comentários E diz ele que ele não gosta do canal, cara É simplesmente uma coisa aterrorizante Você parar pra pensar que existe esse tipo de gente Ok Esse cara não vai me matar se eu sair na rua Não vai me matar se eu sair na rua Mas assim São questões de vergonha alheia, sabe? E eu não peço a ninguém pra poder assistir os meus vídeos Eu não peço a ninguém pra dar like nos meus vídeos Eu nunca pedi like nos meus vídeos Eu nunca pedi pra vocês divulgarem os meus vídeos Eu nunca pedi pra vocês acessarem os meus vídeos Porque eu acho que é direito de cada um querer assistir um canal ou não Querer dar like em um vídeo ou não Divulgar um canal ou não Eu acho que isso daí é direito de cada um O meu dever é postar os meus vídeos Assiste quem quer Quem não quiser Assista outros canais e faça o que achar melhor da sua vida Só que eu me sinto extremamente desconfortável Com eu não poder questionar certas coisas, entendeu? Tipo, como se eu questionar a utilização de ADCs caçadores no X1 fosse errado Quando na verdade alguma coisa que é fato, né? Quem joga X1, quem acompanha o Smite sabe Que caçador no X1 é extremamente apelão E quem geralmente utiliza isso São pessoas que são covardes Que não tem capacidade pra se jogar um X1 decente com outros personagens De vez em quando eu entro no perfil das pessoas que eu enfrento E vejo lá, o cara jogou 10 partidas de Haui 10 partidas de Onuris 10 partidas de Mercúrio Eu fico me perguntando qual que é a necessidade disso, entendeu? Vale tudo pra você subir, pra você ser um Master Pra você ganhar ali É como se eu chegasse pra você e falasse assim Cara, parabéns, você conquistou um prêmio E aí esse prêmio que você conquistou Não tô falando que você tenha sido desonesto Mas você não batalhou tanto por ele, entendeu? Você utilizou atalhos, você utilizou formas fáceis de se conquistar aquele prêmio E aí eu chego pra você em outra oportunidade e falo Cara, parabéns, você conquistou um prêmio E você começa a chorar na minha frente Ou de repente você fica muito feliz Você se exalta Por quê? Porque aquele prêmio ali foi batalhado Porque você suou pra conseguir aquilo Toda conquista que você luta por ela Ela tem mais sabor Ela é mais valorizada Tudo que você conquista de forma fácil Aquilo ali você simplesmente não dá tanto valor assim Então eu prefiro jogar e fazer com personagens diferentes Não só pra ter uma conquista Um dia chegar e falar Olha, eu consegui chegar longe com isso daqui Mas também pra mostrar pro meu público De que aqui neste canal você não vê sempre do mesmo, entendeu? Mais do mesmo Eu poderia estar aqui postando 300 gameplays de Halloween 450 de Nif, Ribor, mas eu não quero, entendeu? Eu acho que a personalidade da pessoa que tá fazendo o vídeo Ela tem que estar acima do que é ganhar Do que é jogar bem Sabe? Eu posso aqui chegar pra vocês e fazer uma partida que eu fidei Fiquei 0 barra 18 Mas se essa partida foi interessante Se foi uma partida divertida Se teve alguma mensagem Essa partida vai pro canal Então acho que isso é a diferença As pessoas falam assim Poxa, mas você posta derrota Por que não postar derrotas, entendeu? Por que a gente tem que postar sempre vitórias? Por que a gente tem que mostrar sempre pras pessoas Que a gente é o vencedor? Quando na verdade vencer é uma questão subjetiva Sabe? As vezes a pessoa ela acha que ela é o vencedor ganhando a partida Mas na verdade ela não é o vencedor ganhando aquela partida As vezes ela não fez nada na partida As vezes ela não mostrou um bom gameplay As vezes ela não ajudou o time As vezes a pessoa perdeu, fidou a partida Mas dentro daquela partida que ele fidou e perdeu Ele tem uma mensagem positiva pras pessoas Ele tem algo engraçado Ele tem algo que vai entreter aquelas pessoas Lembrando que isso daqui é um canal de entretenimento Tem conhecimento também Mas é um canal de entretenimento A gente não tem que estar sempre almejando a perfeição Porque a perfeição ela nunca será alcançada A gente tem que estar sempre almejando o melhor que a gente pode fazer E eu acho que quando você é um youtuber, um streamer O melhor que você pode fazer é aquilo que o seu público precisa Tenha isso em mente se você tem um canal Se você quer fazer uma live O melhor que você faz é o que seu público precisa Se você tem um canal voltado a mostrar excelência em gameplay Mostre a melhor jogabilidade possível Se você tem um canal que é voltado em entretenimento Mostre aquilo que vai entreter as pessoas Se você tem um canal voltado a tutoriais Mostre o máximo de conhecimento pras pessoas que lhe assistem E se você tem um canal como o meu que ele é voltado a tudo Mostre aquilo tudo que você conseguir mostrar Então existem momentos aqui que eu posto vídeos sobre builds Que eu explico itens Existem momentos aqui que eu mostro Eu jogando ali descompromissado E fazendo o que eu posso fazer E existem momentos aqui onde vocês pegam algumas partidas Que eu faço boas jogadas O que não quer dizer que eu esteja buscando sempre isso Entendeu? Eu acho que é meu jeito de jogar É meu jeito de fazer o canal É o meu jeito de tocar as coisas que eu faço aqui na internet E eu acho que acima disso tudo está o público Entendeu? Se a maioria do público chega pra mim e fala Poxa, tá legal, cara Eu sei que tá legal Não é duas pessoas chegando pra mim e falando Porra, mas você está chorando pra descer Não, não tô chorando pra descer Eu estou contando algo ao meu público Que eles sabem muito bem que é aquilo que eles passam Então, na verdade, eu estou representando o meu público Representando as pessoas que também ficam indignadas com esse tipo de atitude E aí fica muito complicado Pra tentar explicar pra essas pessoas Eu não estou infringindo nenhuma regra Reclamando de ADC Eu não estou infringindo nenhuma regra Dizendo que as pessoas poderiam pegar pix diferentes pra jogar Entendeu? Na verdade, eu não estou atrapalhando ninguém nisso Eu estou só passando a mensagem pra quem me assiste Se você vai seguir essa mensagem ou não É uma questão sua Eu só acho que se você se identifica com essa mensagem E fica neste canal É algo positivo Agora, se você não se identifica com essa mensagem E ainda fica neste canal É algo negativo Pra mim, não Pra você Porque se você fica aqui Perde o seu tempo Sendo hater Escrevendo esse tipo de coisa Isso acaba se tornando uma doença E a gente sabe que a palavra doença Ela não é algo bom Então, a gente tem que começar a pensar Começar a se tratar Começar a parar de passar vergonha Nos canais das pessoas Existem canais que eu não gosto E eu não vou lá reclamar Xingar Ficar falando um monte de merda Assim como existem canais que eu gosto E aí eu vou lá e falo Pô, legal Então, vamos nos permitir ser melhores aí Espero que vocês tenham gostado desse podcast Um podcast em homenagem A galera que é doente da cabeça aí Que fica escrevendo essas coisas no chat Mas eu acho que Tá na hora da galerinha Parar de ser doente E focar naquilo que interessa, tá? Um abraço pra todo mundo A gente se vê no próximo vídeo Foi!